O desmatamento é esse, atenção grande Florianópolis, olha só o que está acontecendo no entorno da UFSC. Dá uma olhada nas imagens nesta sexta-feira. Olha aí, você está vendo já o final da Avenida Beira Mar Norte e aí começou esse desmatamento há algumas semanas. Algumas máquinas chegaram, árvores começaram a ser cortadas, um trecho começou a ser aterrado. Isso é uma obra, viu o que está acontecendo na Avenida Professor Henrique da Silva Fontes. Fica do lado da UFSC e muita gente passa ali pelaquela região, exercícios físicos, pessoal que pedala. Pois é, até os motoristas notaram uma diferença. A gente mandou o Paulo Henrique até o local para tentar explicar. A pergunta é, é legal isso? Está tudo dentro das normas ambientais? Estão cortando as árvores por quê? Vai Paulo! A placa alerta os desavisados. Tem obra à frente. Mas, obra de quê? Não tem nenhuma placa do governo aqui, do Estado, Federal ou Municipal, dizendo o que está acontecendo, quando começou a obra, quando termina, qual a empresa que está fazendo isso aí, quem ganhou a licitação, qual o custo da obra. O negócio dá a impressão que está meio abandonado aqui, se você olhar aqui. Não faz a menor ideia. Não faz a menor ideia? Não. Não me parece ser uma obra da Universidade, alguma coisa assim da Prefeitura. Não sabe do que é? Olha, quem mora nos arredores da UFSC tem se questionado acerca dessa obra aqui, que começou faz mais ou menos uns dois meses. A gente consegue perceber que quem vem andando de bicicleta, chega uma hora que a ciclovia acaba e tem que andar por dentro da obra. Quem vem fazer um exercício também, a calçada também acaba. A gente acabou questionando a Prefeitura sobre o que faz parte disso, porque não existe nenhum tipo de informação, nem no começo e nem no final dessa obra. E eles falaram para a gente que faz parte da duplicação da deputada Antônia Eduvieira, que fica a cerca de uns 300, 400 metros daqui. Então, eles acabaram falando para a gente que aqui vai ser construída uma faixa adicional para quem vier de carro puder entrar e aqui a ciclovia e a calçada vai ser jogada um pouco mais à direita. A gente teve a informação, inclusive, de funcionários da empreiteira que estavam trabalhando aqui no local, que vai ser construído um retorno aqui. Um retorno para quem quiser fazer a volta e pegar o outro lado da via. Acontece que a 200 metros ficam as sinaleiras, onde já existem retorno. Então, do que se trata essa obra? As obras da Antônia Eduvieira são bem conhecidas. Há anos dividem espaço com a universidade e até já viraram um mito de quem mora próximo. O Tiago e os sócios têm uma barbearia bem em frente e confirma. Vai ser um milagre. A gente trabalha aqui já faz cinco anos. Essa obra é a coisa mais enrolada que eu já vi. Aliás, a duplicação e revitalização da Eduvieira não são as únicas obras que caminham a passos largos no entorno da UFSC. O projeto do corredor BRT, que serviria para o transporte público, há mais de três anos virou isso. Um estacionamento de máquinas ou até uma pista de passeio para quem quer caminhar. Outro problema bem recorrente na região são as sinaleiras, que de tempos em tempos param de funcionar. Essa semana eu já vi essa sinaleira dar problema mais de uma vez. E vira e mexe aquele cruzamento ali. Está bem complicado, assim. É um ponto meio cego ali. Os ciclistas tentam acessar ali aquela ciclofaixa ali. E é bem perigoso, eu acho bem perigoso. Dá problema direto ali. Nós entramos em contato com a prefeitura para saber se o retorno no trevo de entrada do córrego grande vai ser fechado para a construção desse novo que vai ser feito. Perguntamos também sobre o andamento do projeto e obra do corredor BRT em Florianópolis. Mas até o momento da reportagem, não tivemos resposta. Segundo o que um funcionário da empreiteira envolvida nas obras de duplicação nos informou, o BRT está parado por problemas de desnível na pista. O BRT está parado por problemas de desnível na pista.